Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de ontem onde nós falávamos sobre como melhorar a manifestação mediúnica, a incorporação. Meu nome é Beto Angeli e a gente volta logo depois da vinheta. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Ontem nós começamos a falar sobre como melhorar a manifestação mediúnica. Então nós falamos, fizemos um apanhado sobre a manifestação em si, como ela funciona. Nós falamos um pouco sobre o que é incorporação, né? Falamos também sobre o preceito que é importante ser realizado, né? Que é o resguardo do médium, que é a proteção que ele tem. Nós falamos também sobre o banho de ervas. Tem mais uma coisa no preceito que nós não falamos ontem, mas que eu vou acrescentar hoje, porque é uma coisa importante, que é a bebida alcoólica. Muitas doutrinas proíbem o consumo de bebida alcoólica durante o preceito. E esse parece que é um dos principais, né? Um dos principais preceitos, um dos principais resguardos que se tem. E por que isso ocorre? O álcool, ele causa uma alteração energética no nosso corpo. Ele causa uma alteração psíquica e mental. Ele causa uma alteração no nosso sistema nervoso. Então tudo isso pode influenciar na manifestação mediúnica. Pode deixar algum vestígio energético. O álcool, ele é utilizado como elemento aquático, como elemento vegetal, mas também como elemento ígneo pelas entidades. E o elemento ígneo é fogo, né? O fogo do álcool, da bebida alcoólica, está no próprio teor alcoólico dele. E isso é ativado em benefício do médium. Porém, quando você consome ele, ele também tem uma ação química. Ele também tem uma ação energética ali em você que causa certo transtorno. Certamente, eu acho que todo mundo conhece alguém, pelo menos uma pessoa que bebe muito e que a pessoa cheira bebida. Sabe aquele seu colega de trabalho, aquele familiar, que ele nem bebeu aquele dia, mas você sente o cheiro da bebida nele. O cara chegou lá, ele foi trabalhar, ele tomou banho de manhã, chegou lá bonitão, todo arrumadinho, enquanto você vai cumprimentar, ele sente aquele cheiro de bebida, que parece que a pessoa tomou banho de cachaça, tomou banho de cerveja, né? Por que que esse cheiro de bebida continua exalando mesmo um ou dois dias depois de você ter bebido e você acredita que ele não vai influenciar na sua questão mediúnica no terreiro? Aquela energia continua ali, circulando em você, né? Então, por isso, você tem que ficar um período sem utilizar a bebida alcoólica para que você não tenha alterações mentais, alterações psíquicas, alterações nervosas e alterações energéticas, que é o objetivo do resguardo, evitar as alterações energéticas. Nós falamos sobre isso no outro vídeo. Então, meus irmãos, nós vamos agora para a próxima etapa do Prepara do Médium, né? Nós falamos sobre o resguardo, o preceito e falamos sobre o banho de ervas. E agora nós vamos falar sobre a vela do anjo da guarda. Exatamente, a vela do anjo da guarda. Nós nos conectamos através dos guias espirituais, principalmente por cordões energéticos. São como canudos que nos ligam de uma forma ou de outra, através dos nossos chakras, a energia do anjo de guarda, do, perdão, a energia do guia espiritual. Então, durante a manifestação, ele utiliza-se dos cordões que ele liga dele para conosco e, assim, ele consegue transmitir aquilo que ele precisa, aquela energia, aquele pensamento, aquela ação, através desses cordões. Com a vela do anjo da guarda, o que nós fazemos? Nós purificamos o cordão que nos une ao nosso anjo de guarda, trazendo para nossas vidas a energia do anjo, que é uma energia protetora, é uma energia paternal, acalentadora. E essa energia nos envolvendo, nos protegendo, ela tende a harmonizar os nossos campos energéticos. Então, imagine como se nós tivéssemos um canudo ligado diretamente no topo da nossa cabeça e esse canudo está ligado lá no anjo de guarda. Só que com os nossos pensamentos podres do dia a dia, desculpa falar a questão podre, né? É bem pesado isso, mas é uma verdade. A gente pensa muita besteira, muita coisa ruim. Às vezes vê uma piadinha ou outra, assiste TV, vê alguma desgraça no jornal, fica nervoso com a política, fica nervoso com a economia, né? E tudo isso vai formando uma névoa e essa névoa vai entrando nesse canudo e subindo para o anjo de guarda. Só que o anjo é um ser celestial, é um ser divino e ele não vai se sujar com essa impureza. Então, o que ele faz? Ele coloca a mão dele na frente e tampa. Ele para aquela sujeira ali. Aquela sujeira acaba... Eu vou usar um termo aqui, né? É um termo muito material, mas é só para que vocês entendam. Aquela sujeira acaba petrificando ali. E ela entope aquele canudo e corta a comunicação. Então você não prejudica mais o anjo, porém você também não recebe mais as energias dele. Então você firma uma vela e leva ela ao topo da sua cabeça, mentaliza o anjo de guarda e oferece aquela chama da vela para ele. Aquela chama da vela vai subir, consumindo o que tiver para consumir e vai chegar até o anjo. O anjo vai captar aquela energia ígnea e vai devolver por esse seu canudo energético, purificando, limpando-o completamente, desobstruindo esse canudo. Com esse canudo desobstruído, ele envia para você as energias dele, que descem pelo seu chakra, passam por todo o seu eixo vertical, se espalhando em cada um dos pontos dos chakras, ela se espalha, essa energia se expande e envolve todo o seu corpo energético, equilibrando, pacificando, protegendo, harmonizando. Então com toda essa ação do anjo de guarda, mesmo que você ainda tenha um pouco de desequilíbrio, você fez seu preceito direitinho, tomou seu banho de ervas, mesmo assim às vezes restou uma coisa ou outra, o anjo de guarda foi e purificou. Depois que o anjo de guarda purificou e harmonizou essa energia, você está pronto para a manifestação. Porém, muitas pessoas não moram no terreiro, né? A grande maioria não mora no próprio local do terreiro, então você é obrigado a sair, a sair na rua para ir até o terreiro. Imagine um ser iluminado, uma pessoa equilibrada, purificada, andando na rua, com um monte de espírito sofredor e obsessor que se vê pelas ruas. Se vê é o modo de falar, tá, gente? Não quer dizer que a gente veja toda hora, né? Mas que se encontre pela rua. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês já viram nas luzes do poste, na rua, no verão, quantos mosquitinhos ficam rodando ali em volta, buscando a luz? A mesma coisa acontece com esses espíritos. Quando você passa por eles, purificado, equilibrado, limpo, eles vêm atrás de você. Eles vão buscar em você aquela luz que falta neles. Então você vai chegar na porta do terreiro. Chegando na porta do terreiro, você vai saudar Exu. Como? Saúdo Exu da forma que a sua doutrina te ensina. Pede licença para ele mentalmente, para que você possa entrar. E que tudo aquilo que não lhe pertence seja recolhido. Vou falar de novo e bem devagar. Que tudo aquilo que não lhe pertence seja recolhido naquele momento. Para que você possa entrar em paz no terreiro. Naquele momento, o Exu, então, vai pegar aquela galera toda que veio com você e falar Pessoal, vocês, ó, por aqui. Por aqui, deixa o médio ir para lá. Você vem por aqui que nós vamos ter uma conversinha aqui. Então, você vai entrar para o terreiro purificado. E sem carregar com você aquele monte de coisas que você pegou no caminho da sua casa para o terreiro. Dentro do terreiro, quando você entra, é claro que eu respeito cada uma das doutrinas e a forma como praticam. Eu vou falar a forma como eu pratico, como é praticado na minha casa, aqui no meu terreiro. E lá, na casa do meu pai de santo. No terreiro do Pai Flácio Certeira da Mãe de Aceara, lá no Jabaquara. Então, você chega na casa, depois de passar por todas essas etapas, e vai bater cabeça no altar. E ao bater cabeça, você vai pedir mentalmente. Eu peço as forças dessa casa, licença para trabalhar nesse solo sagrado. E também peço que me purifiquem, me equilibrem e me preparem para que eu possa servir mais um dia a espiritualidade e os irmãos que aqui estão. Então, nesse momento, se ainda resta alguma coisa em você, vai ser tirado, vai ser trabalhado. Então, veja que você está chegando bem purificado lá. Já quase não resta nada. Deve restar um pontinho ou outro de sujeira ainda. Talvez do seu pensamento. Talvez a sua aura espiritual. Talvez o banho não caiu tão bem quanto você esperava. Mas e aí? Você vai trabalhar com essa sujeirinha? Com esse restinho? Não. De forma nenhuma. Você vai passar pela defumação. Quando iniciar os trabalhos, algumas casas praticam antes do início dos trabalhos, outras praticam durante o início dos trabalhos. O dirigente espiritual ou alguém amando dele vai defumar o ambiente, a casa. E vai defumar você também. E nessa defumação, você vai pedir que você seja purificado e equilibrado para que possa trabalhar. E aí vai tirar as últimas resquícios de energia negativa que podiam estar agregados em você. Então, vai chegar a hora de começar os trabalhos. E aí, nós vamos guardar para amanhã. Que vai ser a nossa parte final de como melhorar a incorporação. Clica lá no joinha. Se inscreve no canal. Compartilha. Chama seus amigos para ver. Muito obrigado. Axé.